Amém, queridos, glórias a Deus! Eu quero neste momento fazer a leitura da palavra de Deus juntamente com você. Veio pra ouvir a voz do Senhor, veio pra receber de Deus, então já chega declarando. Fala, porque teu servo ouve, fala, porque tua serva ouve, Senhor. Glórias a Deus! Olha só o que diz a palavra do Senhor para mim e para a tua vida neste exato momento. Ali em João, capítulo de número 11, versículo 11. Evangelho de Jesus escrito por João, capítulo 11, versículo 11. Assim diz a palavra do Senhor. Assim falou. E depois disso, disse-lhes, Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Essa frase, esse texto é do Senhor Jesus. Ele estava dizendo assim, Lázaro está dormindo, eu vou despertar ele do sono. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Pouco tempo depois, alguns dias antes, haviam chegado mensageiros até a pessoa do Senhor Jesus, chamando o mestre para Betânia com muita urgência, porque Lázaro estava enfermo. Você está entendendo? E naquele momento, o plano de Marta e Maria era Jesus ia até lá e Sará, o seu irmão. Só que o plano de Jesus era outro. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Tem coisa que a gente pensa que deu errado, né? Eu imagino Marta e Maria olhando para os mensageiros e perguntando, e aí, você falou com ele? E os mensageiros dizendo, é, nós falamos sim. Aí eu imagino ela perguntando, e ele vem? E de repente, eles respondendo, não, ele não vem agora. Ele não vem agora. Eu imagino uma olhando para a outra e falando assim, deu tudo errado. A nossa mensagem deu errado, o nosso chamado deu errado, o nosso convite deu errado. Tem coisa na nossa vida que a gente olha com um olhar de desespero, de decepção e diz, deu tudo errado. Mas a gente esquece que o plano do Senhor é melhor do que o nosso. Às vezes você está lá olhando para o negócio e dizendo, deu tudo errado. E o papai está dizendo assim, não deu nada errado, saiu como eu planejei. Você está entendendo? Quem está entendendo, declara. Já estou entendendo a palavra, Jesus. Já estou entendendo a palavra, Senhor. Talvez aos nossos olhos, as coisas pareçam dar tudo errado. Mas aos olhos de Deus, saiu como planejado, porque não era aquilo que Deus queria para nós. Deus não queria sarar a Lázaro. Deus queria ressuscitar a Lázaro. Você está entendendo? Você está entendendo? A priori, parece que tudo deu errado. O mensageiro volta sem a resposta que elas esperavam. Jesus não chega no tempo certo. Elas tinham tudo para olhar uma para a outra e dizer, deu tudo errado. Deu tudo errado. Ei, mas não é que deu tudo errado. É que o plano delas ainda era muito pequeno. E o plano de Jesus era muito maior. E o plano dele era que se concretizaria na vida delas, na casa dela e principalmente na história de Lázaro. A Bíblia vai dizer que passado alguns dias, mesmo depois deles ficarem sabendo que Lázaro estava morto. A palavra do Senhor vai nos dizer que Jesus olha e fala assim, vamos lá. Meu amigo não está morto, ele está dormindo. Sabe o que Jesus estava falando, queridos? Que para ele, olha aqui, que para ele despertar a Lázaro da morte era como acordar alguém do sono. Sabe quando alguém está dormindo e você precisa falar com a pessoa ou está na hora da pessoa acordar e você vai lá com a certeza que ela vai despertar. Você vai lá e mexe no ombro, mexe no braço, não é? Você dá aquele empurrãozinho, toca, chama, faz isso, faz aquilo outro, não é desse jeito. E você tem a certeza que a pessoa vai acordar. Não é uma coisa tão difícil, não. Algumas pessoas dão um pouco mais de trabalho, mas você sabe que ela vai acordar. Você sabe que ela vai despertar, não é desse jeitinho? Era o que Jesus estava passando para os discípulos naquela hora. Ele estava dizendo assim, na minha percepção, ele está só dormindo. Eu vou despertar a ele, Jesus ia ressuscitar o morto como quem acorda, alguém que está em sono profundo. Você está entendendo? Para Jesus não tinha nada de dificuldade, não tinha nada de difícil, não. Ele iria lá e iria trazer Lázaro à vida novamente. Agora deixa eu lhe falar uma coisa. Quando Jesus chega, Marta e Maria ainda não estão entendendo o plano de Deus. Quando Jesus chega, elas ainda lamentam, elas ainda choram, elas ainda olham para Jesus e dizem, se o Senhor estivesse aqui, nada teria acontecido. E naquela hora, Jesus olha para Marta e diz, Marta, se tu creres, mulher, tu vai ver a glória de Deus. Se tu creres, sabe, querida, eu acho tremendo que Jesus, olha aqui, estava para operar o milagre e ainda assim ele ensina e consola a Marta e Maria. Jesus poderia simplesmente ignorar a dor delas, deixar elas lá chorando, o milagre vai acontecer mesmo. Mas não, Jesus ainda para no meio do processo só para consolar o coração delas. Deixa eu falar algo aqui, Deus marcou um encontro contigo para consolar o teu coração. O milagre vai acontecer. Mas Jesus se importa com a tua dor. E ele para para dizer para você, ei, creia, porque você vai ver a glória de Deus aí. Creia, porque a glória de Deus vai se manifestar. O projeto dele é muito maior do que o teu. Não é que deu nada, não deu nada errado aí não, deu tudo certo, é. Não nos teus planos, mas no plano do Senhor, porque você não tem ideia de como Jesus está conduzindo essa história. E daqui pouquinho as coisas farão sentido. É, Jesus estava conduzindo aquela situação. Não era Marta e Maria que estavam conduzindo não, se fosse ela, Jesus tinha ido para curar a Lázaro. Mas como era Jesus que estava conduzindo aquela história, ele estava lá, era para ressuscitar a Lázaro. Era maior do que o plano dela. Papai está falando para você, não é você que está conduzindo essa história. Por isso que muita coisa aos teus olhos deram errado. Mas olha aqui, aos planos do Senhor, deu tudo certo. Ele está conduzindo, ele está tirando gente, colocando gente. Ele está te colocando pelo lugar que ele quer que você ande. Ele está, olha aqui, moldando o teu cenário. Ele não te lançou numa sepultura, ele te lançou no cenário do milagre. Você está entendendo o mistério? Quem está entendendo, declara. Estou entendendo a palavra, Jesus. Talvez, olha aqui, Marta e Maria conversando, diga, Jesus lançou o nosso irmão na sepultura. Porque ele poderia ter vindo sarar ele. Ele poderia ter vindo curar ele. Eu sei que ele podia ter feito isso. Pois é, mas Jesus não tinha lançado Lázaro na sepultura. Jesus tinha lançado Lázaro no cenário do milagre. Eu quero profetizar que aquilo que parece que é o final da tua história, aquilo que parece que é o final da tua vida, da tua caminhada, do teu casamento, da tua família, do teu lado, do teu emprego, da tua vida financeira, do teu ministério, dos teus sonhos. Aquilo que parece o final, parece a sepultura de tudo. Não é. É o cenário do milagre. Porque o plano do Senhor é maior do que o teu e é o dele que vai se realizar aí neste lugar. Lázaro saiu com vida daquele lugar. Sabe por quê? Porque o Senhor não lançou na sepultura. Lançou no cenário do milagre. Te prepara. Tu vai sair daí com testemunho. Tu vai sair daí com milagre, com vitória, pra glória de Deus. Se você crê, toma a posse e recebe. E já confirma aí nos comentários com o teu. Amém.